Estão aqui, de novo, os três diagramas, vamos lá. Casa própria, curso superior, certo? E plano de saúde. Ok, plano de saúde. Aqui, os 15 que têm os três direitos, né? Casa própria, plano de saúde e curso superior. Na intersecção máxima, onde eles devem aparecer. Agora, nós vamos para os pares, certo? A gente vai começar com quem tem curso superior e plano de saúde. São 24 no total, disseram que tem curso superior e plano de saúde. Só que desses 24, 15 têm os três. Então, desses 24, eu tiro esses 15, para a gente não repetir elementos, tá? Então, 24 menos 15, são 9. Então, 9 vai ficar onde? Vai ficar nesse pedacinho aqui, ó. De curso superior e plano de saúde. E se a gente somar 15 com 9, dá 24. E veja que os 24 ficariam na intersecção entre curso superior e plano de saúde. Então, vamos ficar dentro aqui, ó. Agora, os que têm casa própria e curso superior. Casa própria e curso superior. Só que é dito aqui que 17 disseram ter casa própria e curso superior. Só que desses 17, 15 têm os três. Então, desses 17, eu vou tirar 15, que disseram ter os três. 17 menos 15, sobra 2, ó. Olha onde fica o 2, ó. Nesse espacinho aqui, ó. Que tem apenas casa própria e curso superior. Que tem apenas, certo? Que tem casa própria e curso superior, são 17. Os 2, que tem apenas casa própria e curso superior, e os 15, que tem os três. Certo? Último par. Tem casa própria e plano de saúde. São 34. São 34, certo? Que tem casa própria e plano de saúde. Só que dos 34, eu tiro 15 também, que tem os três. Então, 34 menos 15. 34 menos 15 dá 19, certo? 19. Vou colocar aqui os 19. Esse espacinho aqui, ó. Que tem apenas curso superior. Casa própria e plano de saúde. E agora, professor, acabou ou não? Não acabou. O que é que a gente faz agora? A gente vai para os extremos. Os que têm apenas casa própria, os que têm apenas curso superior e os que têm apenas plano de saúde. É dito, ou foi dito, que 38 deles disseram ter casa própria. Então, quantos têm apenas casa própria? Para dizer a quantidade de quantos têm apenas casa própria, eu tenho que retirar dos 38, os 19 que têm casa própria e plano de saúde, os 15 que têm os três e os dois que têm casa própria e curso superior. Certo? Então, vamos lá. Se a gente somar, ó. 19 mais 15 mais 2 dá 36. 19 mais 15 mais 2 dá 36. Então, ó, sobram 2 para dizer assim, esses dois têm apenas casa própria. Porque dizer que a pessoa tem casa própria, como é dito que 38 deles têm casa própria, eu não estou dizendo que apenas têm casa própria, só que têm casa própria. Não, ele pode ter casa própria e curso superior, como tem aqui dois, né? Ele pode ter casa própria e plano de saúde, são 19. Ele pode ter os três, casa própria, plano de saúde e curso superior, tá aqui, ó, os 15. E se a gente somar, ó, 19 mais 15 mais 2 mais 2 dá os 38. Certo? Vamos para quem tem apenas curso superior. Foi dito, ó, que 42 deles têm curso superior. Então, dos 42, eu vou tirar os 2, os 15 e os 9. Daqui, ó. Vamos lá. 2 mais 15 mais 9 dá 26. 42 menos 26. 16 sombra. E tem apenas curso superior. Vamos para quem vai ter apenas plano de saúde. Foi dito que 70 deles têm plano de saúde. Tem plano de saúde. Dos 70, eu vou tirar o que já está dentro do conjunto, ó, do plano de saúde. Então, 19, o 15 e o 9. Vamos somar. 19 mais 15 mais 9 dá 43. Certo? Então, 70 menos 43. 27 tem apenas plano de saúde. Terminei de distribuir a quantidade de elementos nos conjuntos, nos diagramas. A pergunta é, qual a porcentagem dos empregados que não se enquadram em nenhuma das situações anteriores? Então, tem que saber primeiro o quê? Quantos deles não se enquadram em nenhum conjunto? Vejamos, ó. O que a gente vai fazer? Vamos somar tudo aqui, os diagramas. E ver quantos se enquadram em algum deles, né? Vamos lá. Então, vou somar 2 mais 27 mais 16 mais 19 mais 9 mais 2 mais 15. Deu 90 empregados que têm casa própria, o plano de saúde e o curso superior. Ou que tem uns 3, ou que tem 2 deles, certo? São 90 empregados que têm pelo menos um dos direitos. O total de empregados é de 120, certo? 90 se enquadram em nenhum dos grupos. Em pelo menos um deles, né? Isso quer dizer que 30 não se enquadram. Nenhum dos conjuntos. Ele quer o percentual desses 30 com relação ao todo, né? Então, o que a gente vai fazer para calcular o percentual? Como a gente já aprendeu, ó. 30 sobre 120. A gente pode cortar aqui, ó. O zero com o zero. 3 sobre 12. Dá para simplificar. Divide por 3, ó. Fica 1 sobre 4. 1 quarto. E a gente já aprendeu que 1 quarto equivale a 0,25. Em termos percentuais, isso é 25%. Então, 25% dos empregados não se enquadram em nenhum dos grupos. Beleza? Quem fez? Vamos rapidinho, porque a gente perdeu um tempinho precioso, né? Com essa queda na internet. Deixa eu adivinhar aqui a água. E a gente vai para a questão 2. Fica aí registrado. Vamos para a questão 2. Deixa eu limpar aqui. A gente não precisa atrapalhar. Número 2. Em uma determinada empresa, os trabalhadores devem se especializar em pelo menos uma língua estrangeira, francês ou inglês. Em uma turma de 76 trabalhadores, tem-se 49 que optaram somente pela língua inglesa, 12 que optaram em se especializar nas duas línguas estrangeiras. O número de trabalhadores que optaram por se especializar em língua francesa foi de... Então, vamos lá, né? Em uma determinada empresa, os trabalhadores devem se especializar em pelo menos uma língua estrangeira, francês ou inglês. Então, no caso, a gente tem 76 trabalhadores no total. E a gente tem duas línguas estrangeiras para que eles façam o curso. Obrigatoriamente, eles devem fazer ou se especializar em uma das duas línguas, francês ou inglês. Então, a gente está se deparando com uma situação que envolve dois conjuntos. A gente faz um diagrama para a língua francesa. Vou colocar aqui francês. E outro diagrama para a língua inglesa. Vamos fazer assim. Inglês. Vamos lá, gente. Olha só. Vamos distribuir os elementos, certo? Eu sei que no total são 76 trabalhadores. Vamos para as observações que foram feitas no enunciado. 49 que optaram somente pela língua inglesa. Somente pela língua inglesa. Então, a gente tem aqui. Onde é que ficam esses 49? Eles ficam aqui. Por que eles já vão ficar aqui diretamente? Porque foi dito que 49 optaram somente pela língua inglesa. Certo? Então, ele já fica aqui numa área. Vocês podem perceber do diagrama? Os 49 ficam numa área onde irá pertencer apenas ao conjunto do inglês. Continuando. 12 que optaram em se especializar nas duas línguas. Então, onde é que ficam esses 12? Na intersecção. Concordam? Na intersecção. Os 12 que fizeram francês e inglês. Ok? Vamos para o questionamento. O número de trabalhadores que optaram por se especializar em língua francesa foi? Gente. Eu tenho que saber, primeiro, quantos se especializaram apenas na língua francesa. Então, o que é que eu vou fazer? Eu sei que o total são 76 trabalhadores. Só que 49 deles se especializaram apenas em inglês. E 12 se especializaram nas duas línguas. Então, eu vou somar isso aqui para saber quanto falta, né? Para chegar nos 76. Vamos lá. 9 mais 2, 11. Vai 1. 4 mais 1, 5. Mais 1, 6. 61. Então, 76 menos 61. 6 menos 1, 5. 7 menos 6, 1. Então, 15 optaram apenas pelo francês. O circunfleto está ali. 15 optaram apenas pelo francês. Então, esses 15 ficam aqui, ó. Então, professor, eu posso marcar a letra A, 15? Não. A pergunta foi. O questionamento foi. O número de trabalhadores que optaram por se especializar em língua francesa. Não apenas em língua francesa. Eles podem ter feito os dois. Então, o que a gente vai fazer? A resposta vai vir daqui, ó. 15, que optaram apenas pelo francês. E 12, que optaram pelas duas. Certo? 15 mais 12. 27 trabalhadores optaram por se especializar em francês. A gente tem que tomar cuidado, claro, para distribuir corretamente os elementos nos diagramas e interpretar corretamente o que a questão quer que você responda. E a gente pode cair em pegadinhas. Ninguém está livre disso, né? Ninguém está livre disso. Então, muito cuidado, muita atenção com esses tipos de questões, porque elas são realmente... E que, às vezes, concluem algo antes do necessário. Então, muita atenção. Certo? Certo. Certo? Certo. Então, essa é a número 2, quem fez, beleza? E a gente vai para a terceira questão. A terceira é mais simples? Vejam só. Acredito que seja mais simples. Alberto e Daniel são amigos e colecionadores de selos. Eles começaram a colecionar selos ao mesmo tempo. Alberto já está com 32 selos, enquanto Daniel tem 17. Sabendo que eles têm oito selos em comum, quantos selos diferentes eles têm juntos? Então, de novo, o que eu disse a vocês, é importante a gente ter a noção do que a questão quer que você responda, para que a gente não caia em alternativas erradas. Certo? Então, vamos lá. Alberto e Daniel são colecionadores. Então, de cara, a gente percebe que iremos trabalhar com dois conjuntos. Com dois conjuntos. Certo? Um é Alberto e o outro é de Daniel. A gente faz assim, né? Um é Alberto. Vamos lá. Distribuir os elementos. Eles começaram a colecionar selos ao mesmo tempo. Alberto já está com 32 selos, enquanto Daniel tem 17. Sabendo que eles têm oito... Aqui a questão chave. Sabendo que eles têm oito selos em comum. Certo? Oito selos em comum. Então, oito selos, ou o número oito, a quantidade de selos, ela ficará na intersecção. É o que eu disse a vocês. Sempre que a gente for distribuir elementos, sempre comece de dentro para fora. Da intersecção máxima para os extremos. Então, oito selos em comum entre Alberto e Daniel. São aqueles selos repetidos, né? Vamos assim. São selos que Alberto tem e que Daniel também tem. Pronto. Essa é a visão correta da situação. E agora a gente vai para os extremos. Quantos selos só Alberto tem? Foi dito que Alberto tem 32 selos. Certo? Desses 32, oito Daniel também tem. Então, desses 32 eu tiro oito. Certo? Então, Alberto tem... 24 selos que Daniel não tem. Ao todo, Alberto tem 24 mais os oito que os dois têm. 24 mais oito dá os 32. 32 selos que Alberto tem. Vamos para Daniel. Foi dito aqui. Enquanto Daniel tem 17. Só que dos 17, oito já estão aqui. Na intersecção. Então, 17 menos oito... 9, certo? 9 selos que apenas Daniel tem. Ao todo, Daniel tem os 9, que só ele tem. Mais 8 que Alberto e Daniel têm. 9 mais 8, 17. Então, fica ok. Está montado no diagrama. Ok? E agora? Como é que a gente responde a pergunta? Qual é o questionamento? O questionamento é esse aqui. Quantos selos diferentes eles têm juntos? E agora? Selos diferentes eles têm juntos? Alberto tem 24 selos que só ele tem. E Daniel tem 9 selos que só ele tem. Então, a gente vai somar esses selos diferentes. 24 mais 9. Vamos ver. Alberto e Daniel são amigos e colecionadores de selos. Eles começaram a colecionar selos ao mesmo tempo. Isso aqui está dando 33, né? Está batendo aqui. Vamos ver aqui. Alberto já está com 32 selos. Enquanto Daniel tem 17. Sabendo que eles têm 8 selos em comum. Quantos selos diferentes eles têm juntos? Pelo anunciado, seria 24 de Alberto, que só Alberto tem. E 9 e 9 que só Daniel tem. Vamos ver aqui. Ah, entendi. Ah, entendi. Então, né? Eles têm juntos. Então, seria a união, o conjunto união. Então, são os 24 que só Alberto tem. Os 8 que os dois tem. mais os 9 que só Daniel tem. E isso resulta em 41 selos. é verdade. Ele estava interpretando de forma errada a pergunta. Letra A, 41 selos. 4 selos diferentes, ok? 4 selos diferentes eles têm juntos. É isso mesmo. A gente tem 41 selos diferentes. A gente tem 41 selos diferentes. E aí Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Para não ficar... Eu tinha outro exemplo aqui para a gente encerrar, mas para não ficar em cima para vocês para a próxima aula, para o professor, a gente vai encerrar por aqui. Vou limpar aqui. Essa seria a questão 4. Se quiser fazer, vou dar um print e fazer em casa para prestar os conhecimentos, para ver se está ok. Então, gente, vamos parar por aqui para ficar 15 minutos de descanso para vocês, o normal são 20, para não ficar em cima da próxima aula. Certo? Então, fiquem com Deus. Até a próxima. E tchau. Se puder assistir a aula depois pelo YouTube. Tchau, galera. Até mais.